Hoje trouxe uma ideia de um quadro decorativo usando essa bandeja simples aqui. Pra iniciar eu já deixei a madeira preparada com goma laca indiana. Agora vou pintar as laterais internas e externas da bandeja com um gel envelhecedor tabaco. Feito isso, vou vir agora trabalhando a base interna da bandeja. Vou usar o cimento queimado na cor cinza crônio. Coloco um pouco do produto aqui e com essa espátula de plástico venho esticando esse produto de forma a preencher todo o fundo. Depois de preenchido vou secar e reaplicar uma segunda demão para ter uma cobertura mais uniforme. Prontinho! Agora venho com essa fita crepe fina, ela tem 6mm de largura e vou marcar uma listra pra fazer uma moldura aqui no fundo. Em seguida venho com um pincel pituá carregado com a tinta branca e pinto essa moldura. Dei aqui duas demãos pra ela ficar bem branquinha. Agora eu vou reservar essa parte e venho com esse recorte de coração em MDF. Vou aplicar nesse coração esse stencil com a frase Home Sweet Home e vou usar a massa acrílica para fazer uma textura. Passo uma camada generosa com a espátula e depois tiro o excesso e seco. Tudo seco, vou agora pintar esse coração com a tinta branca. Apliquei aqui três demãos. Em seguida encaixo novamente o stencil sobre a textura e com o pincel pituá e a tinta preta venho preenchendo o stencil. Seco tudo. Eu mantenho agora o stencil no mesmo lugar porque vou vir com uma cera inglesa para fazer uma leve pátina sobre essa escrita. Eu passo então a cera com uma bonequinha de espuma. Retiro o stencil e enquanto essa cera seca naturalmente eu venho com uma espátula suja com a tinta preta e faço a imitação de os desgastes nas quinas do coração para dar um efeito de envelhecido na peça. Agora volto com o rolinho e a tinta branca e pinto somente por cima da escrita, cobrindo a pintura preta que eu fiz. Eu dei duas demãos. Após a secagem, eu vim com uma lixa e comecei a desgastar de leve para aparecer um pouco da pintura preta. Passei um paninho para tirar o pó e inserei todo o coração para deixar a pintura protegida. Tudo pintado, vamos à montagem? Vou colar esse coração no fundo da bandeja usando cola branca e uns pinguinhos de cola instantânea. Posicionei aqui no centro e pronto. Para dar um charme todo especial, eu fiz um buquêzinho de flores secas e colei com cola quente no coração. Depois, eu fiz um laço usando uma tira de tecido cinza, rendinha e fio de rami. E colei sobre o buquê desse jeito. E olha o resultado, gente! Um quadro super romântico para enfeitar aquele cantinho especial da sua casa. Espero que tenham gostado.